Aqui, mangueirinha, a outra tá ali Mangueirinha coité, as mangas Um bocado de manganelas Levaram tudo, foi? Aí viu, tava cheirinha, negaram levaram Oi É um bocado de mangas Dá uma safrazinha boa, mangueira Minha mangueira coité A outra que o papai plantou também tem um bocado Um bocado de mangas Um bocado de mangas Um bocado de mangas Um bocado dela Segunda ali plantando